O seu objetivo é chegar na nota mil na matemática do ENEM? Então vem comigo que nessa série de vídeos eu vou te mostrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu começo com um guia prático para tirar nota mil em matemática. É a parte 1 e toda sexta, 3 horas, nós vamos ter esse guia. Semana que vem é a parte 2, depois a parte 3 e assim por diante. Antes da gente começar, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai vir aqui nos assistir. Mas Renato, por que eu vou conseguir tirar nota mil no ENEM se eu não consigo ir muito bem? Já tentei, eu pego as questões e não consigo resolver, galera? Eu também ficaria com medo se eu estivesse escutando assim essa ideia de tirar nota mil, né? Mas pelos casos de sucesso dos nossos alunos eu tenho certeza que é totalmente possível. Olha o caso do Cláudio César aqui. Olá, gostaria de deixar aqui relatado que adquirir o módulo completo de raciocínio há um ano e venho tendo resultados surpreendentes e algumas aprovações desde então. O Pesaledo tem se tornado um bom, tem se tornado um bom com algumas trovoadas desde então. Obrigado pelo empenho. Cláudio César Abrantes. Então, por esses e outros milhares de casos de sucesso eu tenho certeza que a nota mil é totalmente possível porque nós vamos trabalhar aqueles assuntos que sempre caem no ENEM. E também, baixe o material da aula aqui em algum lugar. Tem o material da aula baixa primeiro para você acompanhar e segundo para você participar da nossa lista VIP que recebe conteúdos exclusivos por e-mail, tá bom? Então, se bora lá, Instagram, Facebook tá aí, troca o like, sigo de volta, do Marcão tá aí também. Se bora começar. Todas as questões que nós vamos fazer aqui são do ENEM PPL 2017, tá bom? Eu selecionei algumas para a gente resolver. E hoje, na parte 1, nós vamos falar daqueles assuntos principais. Vocês vão ver assuntos aqui que são para elevar o teu TRE, literalmente, tá bom? Então, vamos começar aqui a primeira questão e semana que vem tem a parte 2. Acompanhe essa série de vídeos. Vão ser quantas partes, Renato? Eu não defini ainda, mas eu te garanto que até o ENEM nós estaremos juntos toda sexta, 3 horas, tá bom? É o guia prático. Vão ser várias partes. Semana que vem eu te falo quantas partes vão ser exatamente, mas vão ser muitas. Então, se bora lá. Galera, no método MPP, vou deixar só a tela aqui. No método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos se chama método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso. Por quê? Só de você ler o problema e sublinhar, você já identifica 50% dele, tá? Você já identifica 50% dele. E vamos lá. Mas, Renato, por que eu identifico 50% dele? Porque identificar 50% é só você... Para você ter 50% na questão, é só você identificar o que ele quer. Vamos lá. Um aluno estuda numa turma de 40 alunos. Sublinhei. Em um dia, essa turma foi dividida entre 3 salas. A, B e C. De acordo com a capacidade das salas. Na sala A, ficaram 10 alunos. Na B, outros 12. Na C, 18. Será feito um sorteio no qual, primeiro, será sorteada uma sala. Então, primeiro, ele sorteia uma sala. Posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala. Qual é a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada, sabendo que ela está na sala C? Então, o que é que ele quer? Ele quer a probabilidade de escolher uma aluna... Opa! Não. Aluna. E ser da sala C, né? Então, vamos lá. Comigo, deixa eu até trocar a ordem aqui. Já sabe que ela é a sala C, né? Primeiro, tu escolhe a sala. Então, primeiro é a sala C e depois ser uma aluna. É isso que ele quer. Fica ligado que a probabilidade vai cair. Repara. Nós já identificamos aqui o método dos 50. Probabilidade. Método dos 50. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Você tem que escolher a sala. E você tem que saber que na probabilidade, na análise combinatória, é E multiplica, tá? O E multiplica e o O soma, tá bom? Análise combinatória e probabilidade. O E multiplica e o O soma, tá legal? Então, aqui tem o E, eu já vou meter o vezes aqui. Vamos lá. Sala C. Galera, são quantas salas? São três salas, ó. Aqui, ó. A, B e C. Lembrando que probabilidade, né? Você tem que saber aqui. Probabilidade é o que eu quero... Sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você vai ver o que você quer e vai dividir pelo total de chances. O que você quer? Que seja a sala C. Sala C é uma no total de três, né? Uma no total de três, porque são três salas. Agora, tirar uma aluna da sala C. Quantos alunos eu tenho na sala C? 18. Eu vou tirar uma aluna. Vai ficar um de... 18. Acabou. Agora é só multiplicar, tá bom? Ah, tira o MMC. Não. Multiplica. Um vezes um dá um. Três vezes dezoito dá cinquenta e quatro. Então, como é que fica a brincadeira? Um sobre cinquenta e quatro. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí a V da vitória na letra D de dado. Um sobre cinquenta e quatro. Multiplica em cima. Multiplica embaixo. Dá um sobre cinquenta e quatro. Beleza? Show de bola. Então, começamos aí com o pé direito. Probabilidade é um assunto que vai cair. Por que ficou um terço? Porque eu tenho uma sala C no total de três. Primeiro você escolhe a sala. Tá legal? Vamos embora lá. Seguindo. Lembrando que nós temos o método dos cinquenta. Que é um método poderosíssimo, tá? Método dos cinquenta. Só de ler, você identifica cinquenta por cento da questão. E arrebenta. Tá bom? Vamos lá. Isso embora. Ó. O que que acontece aqui? O motorista de um carro flex de combustível calcula que abastecido com quarenta e cinco litros de gasolina, sobre aí, ou com sessenta litros de etanol, o carro percorre a mesma distância. Então, percorre a mesma distância com isso. Chamando de x o valor do litro de gasolina, e y o valor do litro de etanol. Então, x é o litro de gasolina, e y o valor do litro de etanol. A situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol expressa por... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, tu já sublinhou, tu já sabe que a questão é alguma coisa relacionada a uma razão. Tá? E como é que você vai armar isso? Primeiro, você vai ter que achar aqui a gasolina. Vem comigo. Na gasolina, meu anjo, o que que você vai ter que fazer na gasolina? Se liga! Para você achar o valor gasto com a gasolina, você vai pegar a quantidade de litros, que é 45, e x o valor, né? Vou botar reais ali. Então, com a gasolina, você gasta 45x. Show de bola? Por quê? São 45 litros, e x é o valor de cada litro. Então, fica 45x. Agora, com o etanol, galera. Com o etanol. Como é que eu vou gastar com o etanol? Vamos lá. Etanol. São 60 litros, e o valor é Y. Então, o etanol fica 60Y. Show de bola? Agora, pessoal, ele quer a relação que a gasolina é economicamente mais vantajosa. Para a gasolina ser mais vantajosa, ela tem que ser menor que o etanol. Então, vou botar aqui o caso que a gasolina é mais vantajosa. Se liga! Vou te mostrar aqui o caso que a gasolina é mais vantajosa. A gasolina vai ser mais vantajosa a partir do momento que ela for menor que o etanol. Ou seja, o quanto eu vou gastar de gasolina, 45x, tem que ser menor do que o etanol. que é 60Y. Show de bola? Tranquilo, tranquilo. E agora, o que eu vou fazer? Só tem uma opção com o menor, né? Mas eu vou te mostrar como chega lá. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? O que tem X de um lado, deixar X sobre Y. Por quê? Todas as opções estão X sobre Y. Então, o X já está do lado de cá. Pega a visão. O X já está do lado de cá. O Y vai ter que vir. Só que ele vai vir dividindo. X sobre Y menor. O 60 já está do lado de lá. O 45 vai ter que ir para lá, dividindo. Então, fica 60 sobre 45. Morreu. Daí, você já pode saber que a letra é, marca o V da vitória, mas eu vou te mostrar. Tem que dividir aqui. Vou dividir, Thundercat Roll, visão além do alcance. Vou dividir geral por 15. Então, a minha brincadeira fica X sobre Y menor que 4 terços. Então, está aí. X sobre Y menor que 4 terços. Morreu. Qual o gabarito? Letra? É de helicóptero. É de Enem que eu vou tirar a nota mil. Então, simbora lá. Rumo a nossa nota mil. Vamos embora. Simbora. Próximo. Ó. Numa turma de inclusão de jovens adultos na educação formal profissional, proeja, a média, pega a visão, que média sempre cai. A aritmética das idades dos seus 10 alunos é 32 anos. Então, a média desses 10 alunos é 32 anos. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. 32 anos. A parada. É... Cadê? Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou. Com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos, dos presentes foi de 30 anos. Qual a idade do aluno que faltou naquela turma? Aí você... Meu Deus! Que era a idade daquele aluno que faltou. Galera, questãozinha manjada de média. O que você vai fazer aqui? Você vai achar a média dos 10. Primeiro você vai achar a média dos 10. Como, Renato, eu vou achar a média dos 10? Ué, simples. Você soma os 10, dividir por 10, isso dá 32, né? Por quê? Se você somar todas as idades e dividir por 10, isso vai dar 32, tá bom? Aí aqui, ó, 10 está dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, galera, a soma dos 10 é 32 vezes 10, que dá 320. Então, a soma das idades de todos esses caras é 320. Agora, o que você vai fazer? Você vai achar a média dos 9. Tá? Você sempre faz assim nessas questões. Acha a média dos 10, acha a média dos 9. Vamos lá. Como é que você faz pra achar a média dos 9? Você soma a idade dos 9, divide por 9, isso vai dar 30. Show? 9 está dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, a soma dos 9 fica 9 vezes 30, que dá 270. Essa é a soma dos 9. Agora, pensa numa coisa. Aqui, com 10, a soma de todos eles era 320. Quando caiu pra 9, a soma caiu pra 270. Essa diferença é dada justamente pela idade do aluno mais velho, tá? Então, a idade do aluno mais velho vai ser 320 menos 270. Ou seja, com a idade do aluno mais velho, 51. Qual é a minha letra? Letra D. Marca aí o V da Vitória. Letra D. Show? É só fazer isso. Ah, a média de tanto. Saiu um aluno. Você acha a média dos 10, vai achar a soma dos 10. Acha a média dos 9, vai achar a soma dos 9. A diferença mostra a idade do aluno que saiu. Acabou. Nunca mais tu erra. Show? Pegou a visão? Então, se embora. Pra próxima. Vamos lá? Ó, questão legal. Olha só. Deixa eu até aparecer aqui pra falar com vocês. Vou aparecer aqui no canto e vou sair pra gente ter mais espaço pra resolver as questões, né? Então, olha pra cá. Ó, se liga. Deixa eu falar com vocês aqui. Galera, presta atenção numa coisa. Questão do Enem, vai ter muito texto. Fato. E você reparou que o subleno te dá a maior luz, o método de 50? Né? Já pegou essa. A gente vai junto até o Enem aqui. Tá bom? Então, o que acontece, galera? O que vocês vão fazer? Sempre, 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 sempre. O que vocês vão fazer? Existem no Enem os distratores que é pra te distrair essas coisas todas. Questão do Enem. Que o texto for muito grande, você já vai direto pra pergunta. A pergunta é aquilo que ele quer saber. Você já vai direto ver o que ele quer saber. E aí, quando você sublinhar, você volta no texto e já volta sabendo o que ele quer. esse método é muito poderoso. É muito poderoso isso. Isso dá um poder enorme pra você. Então, vamos lá. Você vai sair dessa aula um super-herói. Simbora lá. Vamos lá. Pega esse poder. Ó, comecei. Tem textão? Já vou pro final. A região que deve receber a maior parte do recurso. Opa, ficou decidido que a região contemplada com a maior... Tô lendo aqui, ó. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com maior mediana. opa, tem que achar a mediana das taxas de desemprego dos últimos três anos. Tem que achar a mediana. Ó o método de 50 como é poderoso. Você já sabe que é mediana a parada. Agora, o que você vai fazer? Você vai voltar. Se você quiser ler aqui no início, pode ler, mas assim, não vai influenciar muito não nessa questão. Você já sabe que é mediana, já tem os valores ali e vai ganhar tempo. Então, vamos lá. Cinco regiões de países estão buscando recursos do governo federal pra diminuir as taxas de desemprego. Pronto. O que você vai fazer? Você vai botar aqui A, B, C, D e A. E vai achar a mediana. Mediana é aquilo que está bem no meio da parada. Só que pra achar a mediana não dá mole, não vai deixar o inimigo agir. Pra achar a mediana, os números devem estar em ordem crescente. Ah, decrescente também, Renato. É, mas tu nunca bota em decrescente. Então, bota aqui. Perdão. Anota aí como presente. Crescente. A, quem é o menor? 11,7. Depois é 12. E por último, 12,1. Como o total é ímpar, a mediana é o cara que está bem no meio. Ou seja, quem é a mediana aqui? Mediana é 12. Vou separar aqui a mediana. Tá legal? Agora vamos pra B. A B, galera, fica, o menor é 10,5. A mediana vai ser 11,6. Porque a mediana vai ser essa. Podem botar outra, tá bom? Pra ganhar tempo. Já não é a B. Por enquanto é A. Vamos pra C, galera. A C. Quem é o menor da C? 10,9. Depois vem quem? Vem 11,9, né? Opa. A mediana aqui é 11,9. Não é a C. Não vou nem olhar o outro, tá? A D. Quem é o menor? 9,5. Quem é o do meio? 11,6. E aí, ó. Morreu, ó. Também não é a D. E agora eu vou ver se é A. A E, galera. Quem é o menor? 8,2. Quem é o do meio? 12,6. Opa. 12,6. Essa é a maior. Então quem é a maior? A letra E. Marca o V da vitória. Simbora. Matar a questão. Renato, por que tu não colocou o outro número? Porque eu quero a mediana. Então eu tenho que ir direto. Tá bom? A maior foi 12,6. Letra E. Marca o V da vitória. Simbora. Ah, mas Renato. Se eu olho isso aqui no meio, 12... Não, ó. Se você não bota em ordem, você acha que 12,7 é a ser maior. E não é. Olha aí o inimigo querendo agir. Ai, ai, ai. Você é mal criado. Simbora lá. Uma questão agora de escala. Cara, escala vai cair na prova do Enem e tu não pode errar. Nessa série de vídeos aí, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos ter vídeo até a prova do Enem. Pronto. Definido. Perdão. Toda sexta, anota aí. Toda sexta, 3 horas, é o guia prático. Tá? É o nosso guia prático. Pra nota mil. Toda sexta é a série guia prática. Então vamos lá. No centro de uma praça será construída uma estata que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então, a área da parada são 9 metros quadrados. Pronto. Essa é a área. Tá legal? Essa é a minha área. 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho... Ó, escala. Acabou. E aí você tem que saber que escala... Deixa eu botar aqui embaixo, que eu faço a questão aqui. Você tem que saber que escala... Qual é a relação da escala? É o tamanho no desenho, tá? Pro tamanho real. Escala é o tamanho no desenho pro tamanho real, tá? Escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 pra 25. Essa é a escala. Vou botar aqui de vermelho, que eu gosto de subir de vermelho. Eu tenho o toque. Na planta baixa, a área da figura, que representa esse terreno em centímetro quadrado... Então, se bora lá. Eu sei que a escala é essa. 1 para 25. Essa é a escala. Perdão, essa é a escala. Tudo bem? E aí? Ele fala que a área da parada são 9 metros quadrados. A área são 9 metros quadrados. Tudo bem? Só que ele quer a área da planta baixa, né? Ou seja, no desenho, em centímetro quadrado. O que você tem que fazer? Você tem que transformar a unidade. E eu vou botar aqui só o que me interessa. Metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Se você tem dificuldade em transformar, eu botei o link aqui embaixo. Tem o link de uma aula que eu ensino a você transformar as unidades, tá bom? Assiste aí, que vai te ajudar. Então, você vai do metro para o centímetro, tá? Primeiro, você está indo para frente. Sempre para cá e para frente. E aí, você soma os expoentes. Esquece o metro quadrado e soma os expoentes dos outros. 2 mais 2 dá 4. Então, tem que ir 4 casas para frente. Então, vai ficar 9 e 4 casas. 1, 2, 3, 4. Opa, calma aí. Está errado, né, metro? 90 mil centímetros quadrados. Tudo bom? Então, é essa área. Agora, eu vou usar a escala. Escala é tamanho no desenho e tamanho real. Olha para cá. A escala é 1 para 25. Então, o tamanho no desenho vai ser x. O tamanho real é 90 mil, que é igual à escala. Mas, olha só, toma cuidado. Por quê? Como eu estou trabalhando com área, eu tenho que elevar essa razão ao quadrado. Ai, meu Deus. Sempre que você tiver a escala e estiver trabalhando com área, você eleva ao quadrado. Se for volume, você eleva ao cubo essa razão. Tudo bem? E aí, sim, vai dar certo. Então, vai ficar x sobre 90 mil igual a 1 sobre 625. Agora, eu pego e multiplico cruzado. Vai ficar como a brincadeira? 625x igual a 90 mil. 625 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 90 mil divididos por 625. Agora, pega um outro poder que eu vou te dar aqui, tá? Você escolhe se você é da Marvel ou da DC. Você escolhe. Você vai sair daqui com superpoderes. Você vai ser o capitão MPP agora. Tá bom? Então, vamos lá. 90 mil dividido por 625. Galera, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Primeiro número aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 7, aqui é 3. Isso é muito poderoso. Quando você vai dividir aqui, vai ser 900. 900 por 625 é 1, 2, 3 ou 7? É 1. Acabou. Marca o V da vitória. Está ganhando tempo na prova da AN. Tem que dar 144, cara. Se não der, tu erro conta. Tá bom? Vou nem terminar. Ah, termina. Termina você em casa. Tá bom? A minha missão é fazer você marcar o V da vitória na resposta certa. Acabou. Não tem mais o que falar. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Dá 144. Porque é a única que começa com 1. Se você fizer, é óbvio que vai dar. Mas pega essa visão aí para você não errar mais. Show? Maravilha aí, irmão. Promete que não vai errar, eu estou pedindo muito. Não, né? Não vai errar, né? Capitão MPP. Simbora. Se transformar no Capitão MPP. Ah, chegamos ao fim. Ah. Olha só. Toda sexta, nota aí. Todas as seis, três horas, vai ter o Guia Prático, essa série. Guia Prático para tirar nota mil no Enem, em Matemática. Hoje foi a parte 1. Semana que vem é a parte 2. Nós vamos juntos até a prova do Enem. Show de bola com Guia Prático. E olha só. Se liga. Se você quer chegar no próximo nível no Enem, aqui está o curso que vai fazer você chegar até lá. É o nosso curso de Matemática para passar no Enem. Então, o MPP está no Enem com você. Então, simbora aprender. Vambora? Então, clica aí, aqui embaixo em algum lugar. Tem o link do nosso curso. Clica e vem estudar com a gente, tá? E agora, uma mensagem. Persistência é irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade, outra é a mãe do tempo. Ou seja, a persistência faz você chegar na qualidade. E a excelência é com o tempo. Você tem que ser... Você tem que ser... Olha, uma frase que faz total sentido. Você tem que ser frequente, tá? Antes de excelente. Não adianta você querer ser excelente se você não é frequente. Frequência vem antes de excelência. Seja frequente que a excelência vem, tá legal? E a persistência é irmã gêmea da excelência. Persista também. Você é capaz. E nós estamos aqui pra te ajudar. Então, simbora aprender. E guia prático. Espalha pra geral. Toda sexta, três horas da tarde. Guia prático de matemática pro Enem. Se você gostou, responde aí pra mim com sim. E se você amou, fala. Porra, amei. Tá? Ah, e se eu não gostei? Tudo bem. Não tem problema. Responde aí, eu não gostei disso. Eu não quero o Enem. Então, simbora. Tem pra todo mundo. Valeu? É um direito seu. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.